Fala, galera! Chegando aqui com o Cultura em Pauta. Hoje para conversarmos com a crítica de cinema Débora Tomazelli. Vamos falar aqui sobre o cineasta norte-americano Tim Burton, bastante conhecido pelos seus filmes de fantasia, por toda aquela sua estética gótica. E hoje vamos conversar aqui sobre esse cineasta tão famoso, tão conhecido, que tanta gente aprecia, com a filmografia bastante extensa. E a Débora vai falar aqui com a gente sobre esse cineasta tão importante do universo cinematográfico. Débora, obrigado pela gentileza ter aceitado o convite. Seja bem-vinda aqui ao Cultura em Pauta. Eu que agradeço o convite tão incrível. Me deixou falar aí do meu cineasta favorito, desde que eu me lembro, desde criancinha. Então, agradeço demais. Um prazer estar aqui. Eu também sou um apreciador do trabalho do Tim Burton. Acho que um dos primeiros filmes que eu vi dele, talvez o primeiro, foi justamente o que é mais, talvez o mais conhecido dele, que é o Edward Mãos de Tesoura, lá com o Johnny Depp, fazendo aquele personagem meio esquisito, com as mãos de tesoura. E a Winona Ryder também no elenco, se não me engano, fazia o papel ali do par romântico, do Johnny Depp. Johnny Depp que tem uma parceria de longa data com o Tim Burton. A gente vai falar sobre essa parceria também. Mas para quem eventualmente não conhece, Débora, quem é o Tim Burton? Qual a sua importância para o universo da sétima arte? O Tim Burton, ele é um cineasta que ele conseguiu um feito que poucos conseguem, que é simplesmente juntar o cinema de autor, um cinema que ele tem a autoria dele, a marca registrada. Quando você vê um filme do Tim Burton, depois que você passa a conhecê-lo, você bate o olho e fala, esse filme é do Tim Burton, com o cinema comercial, que faz bilheterias enormes aí, os famosos blockbusters, né? Então ele consegue unir o melhor disso tudo, imprimindo a marca dele, a identidade dele. Ele é um cineasta que ele coloca muito dele mesmo, principalmente da infância dele. Ele fala que o menino, eterno menino de 10 anos que ele tem dentro dele, fica querendo sair. Então são histórias de ficção, as histórias dele, mas que tem muito dele mesmo, principalmente da infância dele, né? Então é um cineasta que ele usa muito, ele bebe muito da fonte do expressionismo alemão, como você falou, do cinema gótico também. Um gótico suave, aquela expressão que veio recentemente na moda, com a ascensão da internet, veio essa expressão aí de gótico suave. Tim Burton, antes de existir essa expressão, ele já era um gótico suave, né? Porque os filmes dele, você bate o olho em primeiro momento, você precisa ficar um terror. Mas não é bem um terror, ele tem elementos de terror, mas está muito mais para o suspense, e principalmente é um diretor que ele faz comédia, um filme que se parece de terror, na verdade são comédias, né? Então, além disso tudo, é um cineasta que a estética dele, você bate o olho, é uma estética muito bacana, são elementos sobrenaturais, surreais, ele fala que é como se ele estivesse dentro da mente de alguém, ou do sonho de alguém, então se parece muito com aqueles nossos sonhos mais loucos, os nossos devaneios mais loucos, está sempre parecendo que está na mente de alguém, com cenários distorcidos, os figurinos são deslumbrantes, eu amo a direção de arte dele, ele faz a questão de estar muito presente na direção de arte, principalmente nos filmes de animação, é ele que monta cada bonequinho, cada personagem, né? Gosta muito do estilo stop motion, eu acho que o primeiro momento é isso, sabe? É um cinema tão lúdico, tão de fantasia, que eu, quando eu era pequenininha, e o primeiro filme que eu também assisti, dele também foi Eduardo Mão de Tesoura, até de um ano antes que eu nasci, que eu sou de 91, é de 1990, quando eu bati o olho, eu falei, cara, eu quero estudar cinema, foi a pessoa que me fez ter certeza que eu queria estudar cinema foi o Tim Burton, ele é muito responsável por isso, que até hoje ele permanece como o meu diretor favorito, é afetividade também. Vamos falar também mais sobre essa estética do Tim Burton, gótica, muito ligada também ao expressionismo alemão, que você citou, foi uma das influências do Tim Burton, assim como a literatura de terror do Eric Alain Poe, enfim, vamos falar sobre essa influência, mas você me deu um gancho importante nessa questão dele ser um diretor multifacetado, ele vai apresentar essas narrativas mais de fantasia, mas vai misturar também com humor, com um toque de suspense, um pouco de terror, e também do humor, embora também tenha ali um aspecto muitas vezes triste, o que é essa mistura toda que ele apresenta, o que o torna um cineasta multifacetado? É ele saber beber das fontes, ele tem influências, além do que a gente já citou, do Edgar Alain Poe, do expressionismo alemão, do gótico, ele também tem influências que ele gosta muito do Vincent Price, que é aquele ator super famoso de... Ai, deixa eu só diminuir aqui, que senão vai chegar a ações a atrapalhar a gente. Pronto, silencioso. Então, o Vincent Price é um ator muito famoso de filmes de terror aí do começo do século XX, né? Que fez, inclusive, quem gosta de Michael Jackson também, ele que fez a voz de thriller, ele tinha uma voz muito maravilhosa, a voz dele era a Marquês de Escada, e o Tim Burton analisou ele em dois outros filmes, que é o Vincent, que foi o primeiro curta que o Tim Burton fez quando ele era estagiário da Disney, ele foi estagiário da Disney, viu, gente? E enquanto ele estava trabalhando em filmes da Disney, em produções da Disney, como Cão e a Raposa, Caldeirão Mágico, ele fez aqueles filmes mais góticos ali da linha da Disney, tinha o dedinho do Tim Burton, mas ele trabalhou em dois curtas pessoais dele, e um deles foi o Vincent, que foi o primeiro que ele fez, que é uma homenagem para o Vincent Price, e também o Vincent Price, que fez o criador aí do Edward Mãos de Tesoura. Então, ele consegue juntar todas essas fontes, e não é aquela coisa que você fala, copia, mas não faz igual, ele pega inspiração de todas essas fontes e cria algo totalmente novo, o dele não é só inspiração, ele realmente sabe pegar uma coisa e transformar e outra completamente nova. É por isso que faz dele um cara tão multifacetado. Ele realmente faz uma coisa única, que é Tim Burton mesmo. Essa estética gótica, que você já citou, enfim, eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre ela, porque é uma característica muito marcante do cinema do Tim Burton, e todas essas influências que a gente já citou. quando se fala em expressionismo alemão, eu sou um apaixonado por cinema desde sempre, eu só me lembro dos filmes lá, o Gabinete do Dr. Caligari, lá de 1920, tem os filmes lá do Murnau, enfim, de toda essa turma lá do expressionismo alemão, e realmente parece muito a estética, aquela estética sombria e tal, e a própria literatura, a literatura de terror clássico, aí, terror, barra, fantasia, que é o Eric Allan Poe, o que é essa estética gótica do Burton? Então, ele bebeu muito da fonte do gótico, que é uma coisa mais sombria que a gente tem, mas os cenários dele tudo está muito mais no expressionismo alemão, igual você falou, que foi uma grande corrente que surgiu nas artes plásticas, na pintura, principalmente, do início do século XX, e que os cineastas quiseram urgentemente colocar no cinema, principalmente os cineastas alemães, então, tiveram aí grandes, foi, na verdade, um movimento que é curto, em vista de outros movimentos cinematográficos aí, escolas, principalmente, europeias, infelizmente foi curto, mas deixou um grande legado, que continuou bebendo na fonte, o Tim Burton é o principal contemporâneo que continuou bebendo nessa fonte, mas deixou um legado muito grande, teve filmes como o Gabinete do Doutor Caligari, que você falou, Nosferatu, Metrópolis, do Fritz Lang, dentre outros, e ele é marcado por cenários distorcidos, assim, tem as geométricas, assim, um tanto, elas, na diagonal, assim, geralmente, os cenários, e a gente pode ver muito isso nos filmes do Tim Burton, principalmente, no Eduardo Mogi Tesoura, tinha umas árvores distorcidas, assim, tudo também, nos Fantasmas Se Divertem, Virou Juiz, umas escadas, assim, porque representa as nossas ansiedades, nossos sentimentos, principalmente, o espiritualismo alemão, ele distorcia as coisas para parecer com os nossos sentimentos, é como se estivesse dentro da nossa cabeça, principalmente, dos sentimentos tristes, né, os mais tristes, como ansiedade, angústia, tristeza, depressão, então, era para manifestar o que estava dentro da nossa cabeça, tanto que na pintura teve o grito, né, aquele, tanto que fala aquele grito de socorro, do agente, né, muito grande, né, é, então, assim, é um movimento que mostrava muito, que já foi o início de que a gente precisava falar sobre saúde mental, eu acredito que o expressionismo alemão foi muito importante para esse contapé inicial que hoje a gente tem, a gente conversa sobre isso, e o Tim Burton conversa muito sobre isso, bebeu muito da fonte, os filmes dele, é muito, eu assisti, todo filme do Tim Burton que eu assisto, tem esses elementos aí que, que é para falar de angústia, depressão, tem os elementos do terror, mas eu me sinto é feliz, além de ser da comédia, eu termino me sentindo feliz vendo os filmes dele, então, é uma mistura de sentimentos, assim, tão boa, e é isso, o expressionismo alemão e o gótico dele, ele pega e transforma numa coisa que no final das contas você reflete, você termina é feliz, você sente, eu pus para fora, eu pus para fora, eu assisti esse filme, eu digeri ele, depois eu terminei feliz porque foi um mix de sentimentos e eu acredito que ele bebe muito bem nessa fonte e transforma nessa coisa que depois você termina bem, sabe, se sentindo bem. Inclusive, aqui no meu canal tem uma playlist aí sobre artes plásticas, tem um vídeo muito bacana sobre o expressionismo, né, nas artes plásticas e eu tenho muita vontade também de falar sobre o expressionismo alemão, mas ainda não tive a oportunidade, ainda não encontrei um especialista para falar sobre o expressionismo alemão e seria muito legal. Inclusive, o Metrópolis do Fritz Lang é um filme, assim, muito revolucionário, lá da década de 20 ainda, inclusive, é a adaptação de um livro da esposa do Fritz Lang, o livro da esposa do Fritz Lang foi adaptado para o cinema por ele e foi muito perseguido pelo nazismo, depois foi para a França, mudou completamente o cinema dele, que era um cinema diferente, depois foi para um suspense, enfim, mas, enfim, é outra história. Voltando para o Tim Burton, Débora, essa característica multifacetada é o que o torna, ou é o que dá a ele essa capacidade de reinvenção, digamos assim, de se reinventar e de ser ainda muito atual, de atrair ainda diferentes públicos? Com certeza, ele, como a carreira de qualquer autocineasta, teve altos e baixos, tem filmes, os mais recentes que foram muito criticados, a gente olha, realmente, acontece de ter altos e baixos, mas ele está sempre se reinventando, sabe? Eu acho que também ele é um cineasta que não se deixa afetar tanto pelas críticas e continua fazendo o que está na cabecinha maluca dele, ele tem muito esse livro dele que eu até esqueci de pegar para mostrar aqui para vocês, mas que é os desenhos dele nos guardanapos de vários, assim, que ele vai desenhando os próprios guardanapos, um livro maravilhoso que eu comprei na exposição dele, que teve em São Paulo, no Rio, e teve em Brasília, o final de Brasília, que é mais perto de onde eu moro, que é em Goiânia, e aí foi incrível, sabe? Então, ele é um cara que está sempre ouvindo a própria voz, a própria intuição, e ele está sempre se reinventando, e com certeza é um segredo do sucesso dele, dele estar sempre atemporal, ele com certeza vai ser lembrado, sabe? vai ser aquele que daqui a muito tempo vai estar a geração mais para frente, outro século, alguém ainda vai lembrar dele, é o nosso Tim Burton, igual a gente está lembrando o expressionismo alemão, que é do século passado já, com certeza ele deixou a marca na história do cinema, continua deixando, né? Porque ele relativamente ainda tem muita coisa para fazer, acho que ele está na casa dos 60, quase 70 anos, ainda tem muita coisa aí que vem pela frente. É 70 já, né? Não olhei a idade. Não, 65. nem assim. E ainda tem muita coisa, que é isso, para fazer, eu tenho certeza que ele é um cara ativo, então ainda vai ter muita coisa aí que a gente pode esperar dele, além de Bandinha, né? Que foi o mais recente da Netflix, agora ele está em séries também, aí ó, já que a gente não tinha visto série dele, ele resolveu se aventurar em séries, então a gente pode esperar ainda muitas coisas dele, né? Dificilmente eu vejo um filme ruim do Tim Burton, é claro que ele tem alguns fracassos, eu não coloquei aqui na nossa pauta os fracassos do Tim Burton, mas são poucos, eu me lembro assim do Planeta dos Macacos, foi muito ruim realmente, de 2001, porque a gente, claro, que a gente imediatamente compara com o de 68, lá com o Charlton Heston e tal, que obviamente que não tem comparação, mas foi um dos poucos fracassos na carreira dele, né? Uma carreira de tanto sucesso. Sim, com certeza. Tem uns outros também que eu não gosto tanto, eu particularmente, não foi tanto fracasso em bilheteria, mas eu não gosto como que eu menos gosto, vou falar aqui, polêmica, já estou aqui, está na Chiveta, se molhar, é Marte a Paca, não gosto muito, para mim, ele deu umas exageradas, muito, foi demais, para o meu gosto, umas cenas que tem lá, principalmente quando, perde a cabeça, vai para o cachorrinho, tipo, para mim, eu falei, opa, peraí, onde é que você vai? Aí você já está exagerando, estou terminando, é com embrulho no estômago, e não com aquela felicidade que você me dá, Timberto, eu também não sou tão fã, assim, de sombras da noite, não gosto tanto, mas em vista de uma carreira tão bem sucedida, que ele tem, são pouquíssimos, assim, que eu não detestei, tipo, falei, nossa, horrível, não tem nenhum que eu odeie mesmo, só gosto menos, então eu acho que ele tem mais acertos do que erros na carreira. O Sombras da Noite tem a cara dele, tem toda a estética e tal, tem o Johnny Depp, tem o vampiro lá, o Collins e tal, mas realmente é algo que, comparando com outros da filmografia dele, certamente é algo mais esquecível, Eduardo Mão de Tesoura, é um marco, é considerado para muita gente, um marco, o cinema, inclusive, e certamente um marco na carreira dele, queria que você falasse especificamente sobre esse filme e sobre essa parceria, tão bem sucedida entre ele e o Johnny Depp, tem algumas coisas que ele fala sobre o Johnny Depp que são engraçadas, porque ele prefere atuar, ter o Johnny Depp como seu protagonista. Bom, assim, como eu já falei, foi o filme que eu conheci o Tim Burton e fez apaixonar pelo Tim Burton e por cinema 100%, eu já era uma grande fã de cinema, meu pai é um cinéfilo, então ele passou esse amor para mim, minha mãe é também, menos do que meu pai, mas é também, então cresci numa família cinéfila, mas o Tim Burton foi aquele que me fez profissionalmente falar, não, quando eu cresci, quero estudar cinema e fui atrás de fazer isso acontecer, então esse filme é muito especial para mim, até que é perto do ano que eu nasci, eu vi ele desde a pequenininha, ele é um filme tão lúdico, tão bonito, que é uma história de bullying, na verdade, que transforma em superação e mostra muito, principalmente nos anos 90, o bullying era muito forte, e nos anos 2000, o início, eu fui uma criança que sofri muito bullying na escola e para mim me deu mensagens muito positivas o Eduardo Mão de Tesoura por ter essas mensagens de superação, não importava o bullying que ele sofria, ele não perdeu o coração bom que ele tinha, a essência que ele tinha, e no final ele se supera, usa as mãos de tesoura como um talento, mostra, a fraqueza se tornou uma grande força, uma grande habilidade, então é um filme que tem muitas camadas e foi o início da parceria bem-sucedida com o Johnny Depp, porque teve grandes atores que estavam cotados para fazer o Edward na época, até o Robert Downey Jr., eu fico imaginando como seria se fosse ele, o Tom Cruise tinha sido cotado também, mas ele estava querendo um rosto novo e ele tinha visto o Johnny Depp na hora do pesadelo, já era um filme de terror, ele gostou, estava ainda começando a carreira do Johnny Depp como um ator, engolido pela cama, né? Exato, e assim, ele já estava até bem sucedido na carreira de modelo e também de músico, que ele tinha paralelo a isso, mas de ator ainda estava e aí o Tim Burton se identificou com ele, sabe? Achou ele meio estranho, assim, achou ele galã, mas ao mesmo tempo ele tinha um que estranho, e o Tim Burton falou, nossa, está parecido comigo, meio aí egocêntrico, ou egocêntrico não, é meio diferente mesmo, era outra palavra que eu ia usar, não era egocêntrico, esqueci agora, egocêntrico. É egocêntrico? É egocêntrico, a cabeça onde é que eu estou, isso, obrigada, é egocêntrico como eu, se identificou, e o Tim Burton, não sei se tem a ver que ele tem o menor espectro autista, ele tem a síndrome de Asperger, então ele é muito de ter que confiar nas pessoas da equipe que ele trabalha, eu acho que tem a ver sim com essa síndrome que ele tem, mas é da característica dele gostar muito de tratar a equipe dele como família, então quando ele pega confiança com alguém, por isso que é sempre eles falam parceria Johnny Depp, tá sempre o Johnny Depp no streaming do Tim Burton, sim, porque quando ele pega confiança, ele pega confiança, tanto que também a ex-mulher dele, a ex-esposa dela da Bohem Carter, também ficou, enquanto eles estavam casados, era sempre, ele pegou com muita confiança nela, e com o Johnny Depp foi assim, então é por isso também, ele se identificou pessoalmente com o Johnny Depp na excentricidade, mas também foi porque ele pegou confiança de família mesmo, ele trata as pessoas que trabalham com ele como família, e assim foi, mas a primeiro momento ele escalou o Johnny Depp foi porque ele tinha um gosto novo, ele viu o potencial, gostou dele em hora do pesadelo, se identificou pessoalmente, e foi uma parceria que realmente foi bem sucedida, eu não imagino o Eduardo sendo vivido por outro ator, eu fico imaginando o Tom Cruise, Robert Downey Jr., acho que não teria o impacto que teve, né? É, o Tom Cruise já era um nome assim, bem em ascensão, já tinha feito sucesso na década de 80, o Robert Downey fez um sucesso grande, acho que depois, com o Chaplin, acho que em 91, 92, mas ainda não era um grande nome, pelo menos eu não me lembro de grandes trabalhos do Robert Downey antes da década de 90, eu tinha até me esquecido disso, a Helena Bornkart era a mulher dele, do Tim Burton, e era também uma figurinha carimbada em muitos dos filmes dele, tinha até me esquecido desse detalhe. Não superei até hoje, com o esforço dos dois, superaram e eu não. Alguns dos filmes do Tim Burton que se diz é que ele coloca como seus personagens, protagonistas alter-egos, representações dele mesmo, a gente vê ali personagens magros, com cabelos desgrenhados, aquelas olheiras, enfim, como ele, como a aparência dele mesmo. O que dizer sobre isso? É de fato, são de fato alter-egos, como é que funciona essa representação dele mesmo nos filmes? É isso mesmo, ele já confessou, e são todos filmes meio que autorais, mesmo sendo de ficção, são aquele Burton que foi um menino na infância dele, super no mundinho dele, também sofreu bullying, ele já contou, sempre muito, sem muitos amigos, porque ele era excêntrico, como a gente já falou, sempre no mundinho dele, sempre com a imaginação muito fértil, então são todos alter-egos dele, principalmente da parte da infância dele, ele sempre fala, nos meus filmes, está sempre o meu menino de 10 anos querendo sair, mas ele mesmo diz que não é consciente, ele acaba sendo um alter-ego dele, mas ele diz que está muito mais no subconsciente dele do que no consciente dele, não é exatamente proposital ele colocar esses personagens como alter-egos dele, mas está nítido, que é, até o Vitor na animação, né, de A Noiva Cadaver, o visual assim, que ele é profundo, extremamente magro, e é isso, está nítido, por mais que ele, para a gente, fala que não quer assumir, que está no inconsciente, mas está claro. É, tem alguns, alguns cineastas adoram fazer isso, eu me lembrei aqui rapidamente do François Truffaut, grande cineasta francês da novela de Vague, que tinha muito essa característica de colocar sempre um alter-ego ali nos seus filmes, outros também fazem isso, enfim, mas foi o primeiro que me veio à cabeça agora. Agora, antes da gente partir para o top 3 da Débora, eu estou conversando aqui com a Débora Tomazelli, crítica de cinema, a gente está conversando sobre o cineasta norte-americano Tim Burton. Duas perguntinhas que eu tenho para fazer para você, Débora, a última é sempre o top 3, quando eu converso com algum crítico de cinema, e a gente está falando sobre algum diretor específico, eu sempre peço um top 3 desse diretor. Talvez seja a pergunta mais desafiadora, ainda mais para um cineasta tão profícuo como é o Tim Burton. Agora, esses personagens, eles estão sempre divididos, dá para a gente perceber, entre o mundo real, o mundo imaginário, ou entre o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, vamos lá, os fantasmas se divertem, como é que é essa divisão dos personagens com o pé na realidade, com o pé na fantasia, como é que funciona isso? Como sempre, ele gosta de misturar, ele gosta de usar elementos fantasmas, bruxas, criaturas míticas com pessoas normais, reais, que não são tão normais, mas com as pessoas normais. E isso também faz parte do imaginário dele, como ele vê o mundo, ele fala que ele vê assim, ele acredita muito nas criaturas místicas, eu também sou muito assim, sou até criticada, por ser esotérica e tudo mais, e acreditar em fadas, signos, eu até tenho tatuagem de signos, tem gente que me critica, mas eu entendo o Tim Burton, ele gosta de misturar o que ele acredita e como ele vê o mundo, então não tem muita mistura, não tem filme dele que não tenha uma criatura considerada mística em nenhum filme dele, todas tem que ter, um fantasma, um vampiro, uma bruxa, sempre tem, também faz parte assim como o expressionismo alemão e como o gótico, uma criatura mística sempre tem que ter no filme dele. É, eu me lembro assim, é um dos melhores dele, pelo menos eu considero que é o Peixe Grande, suas histórias maravilhosas, esse título, é um filme que tem muito disso, o pé na fantasia, o pé na realidade, o próprio Edward, Mão de Tesoura, também é assim, enfim, é sempre essa, personagens divididos entre dois mundos, parece realmente isso, como você falou. Para a gente encerrar, Débora, e já agradecendo demais pela gentileza aqui da tua participação, esse papo muito bacana sobre o Tim Burton, o legado do Tim Burton, e aí uma segunda pergunta, essa que é difícil, o top três, na sua opinião, não o que a crítica considera, até não sei, isso é crítica também, mas na tua opinião, quais são os três melhores ou os que te agradam mais do Tim Burton? Olha, foi difícil mesmo, como você falou, primeiramente, eu que agradeço mais uma vez o convite, foi muito incrível, espero que venham novas oportunidades, estou sempre à disposição, agora você tem meu contato, também quero organizar para você ir no meu, no Mais Filme, vamos organizar, enfim, pode ser polêmico, mas meu top três fala muito mais da Débora, da geração criança, igual eu falei, que foi quando eu descobri ele, então, tem valor afetivo envolvido aqui, eu queria muito ter colocado Peixe Grande, porque ele está ali em quarto, para mim, quase que entrou, mas como é triste, não tem entrado, porque ele está em quarto, então, em primeiro lugar, como eu já falei, é Eduardo Monte Tesoura, não tem jeito, em segundo lugar, é Os Fantasmos Se Divertem, é um filme que eu gosto muito, inclusive, eu fiz uma homenagem para ele no Halloween do ano passado, que se chama Os Humanos Se Divertem, foi um curtinho que eu fiz de homenagem para ele, e não tem como eu deixar o link por enquanto para vocês, que eu vou subir ele no YouTube, porque está concorrendo num festival daqui que se chama Morsegó, que é justamente festival de cinema de horror fantástico, não necessariamente só de terror, mas de horror, de fantasia, de lúdico, bem no estilo do cinema do Tim Burton, fica a dica para se alguém está nos assistindo, quiser inscrever em próximas edições do festival, na verdade, dá tempo que vai até amanhã, que se chama Morsegó Vermelho Festival, que é um festival goiano, mas aceita inscrições do Brasil inteiro, então vamos ver, torcer para passar, ainda não sei se eu passei ou não, mas inscrevi ele, eu gosto muito, está no top 2, e em terceiro lugar para mim, é um filme que não é tão assim, as pessoas gostam dele, não é tão aclamado, é um filme que eles falam que até fugiu um pouquinho da estética, que é, além do Cavaleiro sem cabeça, mas eu gosto demais, eu assistia sempre que estava passando, e... Também, também com o Dionne Bep, né? Também, e para mim ele foi importante, mesmo ele sendo macabro, eu terminava feliz, né, no ele, o povo falava que eu era estranha, que eu também fui considerada uma criança estranha, como o Tim Burton, por isso que eu me identifico tanto com ele, e foi um momento de transição, que eu troquei do colégio, que eu sofria muito bullying, para um que eu sofria menos bullying, então foi um momento que eu fiquei muito feliz, e fiz muitos amiguinhos que gostavam do Tim Burton também, e foi bem no ano que estreou a lenda do Cavaleiro sem cabeça, então eu tinha muito assunto que esses novos amiguinhos no novo colégio, de 99, ele, né, então eu gosto muito, Peixe Grande, fica aí em quarto, né, você perguntei o Peixe. Meção Honrosa. Meção Honrosa, você já falou dele, então lembrei, porque é muito bom, é um filme que mexe muito mais ainda com o lúdico da gente do que todos os outros filmes dele, porque são várias histórias dentro de uma só, né, então é muito bacana, é como se fossem vários curtos dentro de um longo, então eu gosto muito dele, é várias versões do Tim Burton em um só, gosto muito. Você falou em Criança Estranha, né, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Johnny Depp e Christina Ricci, né, a eterna, a eterna vandinha lá da família Adams, né, infelizmente sumiu ainda, eu nunca mais via a Christina Ricci atuando, né, mas era uma... Ô, na vandinha do Tim Burton, você não viu ela? Você não assistiu a série? Não, eu não assisti, é, voltou então, né, porque ela tinha dado uma sumida aí dos holofotes, né, gatou ela, justamente, o Tim Burton fez questão, ela estava numa personagem importante do filme, não quero dar spoiler. Dá pra gente, sim, só pra gente encerrar mesmo, Débora, legado, dá pra gente, depois de tudo que a gente falou aqui, qual é o legado do Tim Burton? Ele com certeza fez o nome dele, vai ser lembrado, como eu já falei mais cedo, pra sempre, na história do cinema, com certeza, é um legado das pessoas que estão precisando mais do que nunca, pessoas que sofrem bullying, como eu já falei, pessoas que cada vez mais estão descobrindo o espectro autista, na verdade, tantas pessoas têm, tinham, já morreram, sem saber que tinham, e não tratavam a sociedade como precisavam, porque autismo é mais comum do que a gente pensa e ele tem a síndrome de Asperger, então é um abraço caloroso e gostoso que ele diz através dos filmes dele para as pessoas que se sentem diferentes, se sentem deslocadas, e de dizer, calma, sabe, você tem voz, você pode ser ouvido, como a mente humana é linda, seja ela do jeito que for, sabe, como os sonhos são incríveis, tudo tem seu lado bonito nesse lúdico, então com certeza vai além de cinema mesmo ser belíssimo dele, além do cinema, além de deixar do legado, ele deixa para a sociedade desse abraço gostoso de que o diferente também é legal, sabe, o diferente pode ser muito lindo. Tá aí, Débora Tomazelli, crítica de cinema, falando aqui sobre o Tim Burton, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de ter aceitado o convite, seja sempre bem-vindo aqui ao Cultura em Pauta. Muito obrigada, você também, viu, agora no Mais Filmes, vamos combinar. Ah, vamos sim, vamos ter outros papos, tenho certeza absoluta. Valeu para quem acompanhou, para quem vai acompanhar ainda, se inscrevam aí no Otávio Buquerra Cultura em Pauta, tem muita coisa bacana sobre literatura, sobre cinema, filosofia, tem umas playlists aí bem legais, tenho certeza que vocês vão gostar, vão gostar. Valeu, abraço a todos. e aí e aí e aí e aí e aí